Música Fala rapaziada do canal Palekofstein, beleza? Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem Sejam muito bem-vindos mais uma vez, mais um vídeo para vocês Espero que vocês gostem, que vocês curtam Muito obrigado a todos aqueles que estão sempre presentes aí com a gente Que tem nos ajudado, deixado like, comentado Muito obrigado a todos vocês A participação de vocês é importantíssima aqui no canal Então eu agradeço a todos de coração Não só eu, como o Palekofstein também, beleza? Você que está chegando agora, que é novo por aqui, seja muito bem-vindo Assista esse vídeo até o final Se você gostar, se você curtir, no final do vídeo Se inscreve no canal, deixa o like Que isso ajuda muito a gente E a divulgação do canal, beleza? Você que curte assistir FT's acompanhada de narração Dá uma passada lá no canal Coffee Sem Limites Eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo de lá Se você puder dar uma passada lá Deixar o like, se inscrever no canal Eu fico muito grato a você, beleza? O link do canal, ele vai estar aqui na descrição do vídeo Então, quando acabar aqui, se você puder dar uma passada lá rapidinho Já tem bastante vídeos lá Eu tenho certeza que vocês vão gostar, fechou? Então, bora pra FT Hoje a gente está trazendo pra vocês aí uma FT10 Entre Russi vs Nikolai Dois jogadores de Taiwan Nikolai todos vocês já conhecem Esse jogador Russi não é muito conhecido Eu, particularmente, não me lembro de ter visto ele jogar Então, bora acompanhar esse FT E ver o que a gente pode tirar de proveito, beleza? A gente vê que o nosso amigo Russi joga com um trio bem forte Kazumi, Xiangfei e Bao Um time muito forte Nikolai também está jogando com um trio Os três personagens ele tem o costume de jogar O Takuma X, o Kyo e o Daimon Então, eu acredito que O primeiro jogador, o Russi Ele não é um player tão fraco, né? Pro Nikolai ter pegado esse trio Olha aí o Russi fazendo Um combozinho clássico de Xiangfei Eu vejo que todo mundo consegue acertar O tempo, né? Desse DM da Xiangfei Eu sou o único que não consegue E por incrível que pareça Não tem macete, né? É só questão de tempo mesmo Eu acerto, mas não com tanta frequência, né? Às vezes acaba eu errando E eu vejo que tem jogadores como o Ace A gente acabou de ver o Russi Acertam esse combo com muita facilidade, né? E pra quem joga de Xiangfei Esse combo ele é muito eficaz É, eu acredito que todos Que gostam de jogar de Xiangfei Tem a necessidade de saber Aquele combo, né? A partida é bem difícil Pro nosso amigo Russi Vai ter que levar dois personagens Se tratando do Baal Isso não é algo tão difícil, né? Porque o Baal com o combo De duas barras Tira praticamente 60% do Life Olha aí O Kiyono tá conseguindo nem encostar no Baal O Nikolai gastou a barra Não conseguiu aproveitar E vamos ver agora De Daimon Lembrando que essa luta É uma luta totalmente favorável Pro Baal, né? Pelo fato do Daimon não ter magia Mas A gente tá falando do Daimon De um dos jogadores mais fortes Que é o Nikolai Olha aí A pressão do Daimon Quase acertou o combo Olha isso Nossa, vocês viram isso? Meus amigos Que virada de Baal Sinceramente Eu não achei que ele ia fazer isso não Que ele ia virar desse jeito não Fez um HSDM ali No momento certinho Pelo que deu a entender ali O Nikolai Ele soltou a defesa, né? Eu não sei se ele foi tentar esquivar Alguma coisa Mas Deu pra ver que ele soltou a defesa Porque dava pra ter defendido Aquele HSDM Russi fazendo sua primeira ficha Jogando com esses trios Que ele tá Escolhendo Ele tem que fazer pelo menos Cinco fichas, né? No Nikolai Só personagens aí Copy Tears Não tá conseguindo colocar jogo de Kazumi, né? Na primeira ficha ele Não conseguiu colocar jogo de Kazumi Contra o Takuma E agora não conseguiu contra o Diamond também Esse Robert no start É bem chato, né? Um personagem bem difícil de se enfrentar Ele é roubado em algumas coisas A gente sabe disso Porém ele não é um personagem Do qual eu falo nada Porque Ele não é fácil de se jogar, né? O Robert não é um personagem fácil de dominar Então É tipo a Hinako Que são personagens muito fortes Porém são bem difíceis de jogar E esse é o caso do Robert também Não é pra qualquer um Até porque se fosse muito fácil de jogar Você viria muitas pessoas jogando com ele Como a Kazumi, por exemplo O Takuma X É excelente Pra enfrentar o Robert, né? No start O Robert Ele faz um jogo mais de De pressão, né? E aí o Takuma é mais retranca Acaba o Takuma ficando na vantagem E aí Tchau, tchau. Quando você faz a meia lua do End Aquela que ele sai fazendo o combo Ele sai batendo No canto, por exemplo, eu acho que o que compensa mais Fazer é o que ele fez Dar a diagonal e depois o Horyuki Com o pé, eu acho que é o que tira mais life Então se você estiver com o End e você quer tirar life O que compensa mais é fazer aquilo que ele fez Dar o gancho, o diagonal E o Horyuki Olha aí o HSDM Não pegou todo É, meus amigos, o Nikolai fazendo sua primeira ficha Um a um Nikolai mudou agora o trio, né? Colocou a King Nosso amigo Gussi Kazumi, Robert E Bao Gussi 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 A gente consegue perceber que o Nikolai, ele não tem muita habilidade com personagens de retranca, né? Pelo fato dele ter um jogo muito agressivo, muito ofensivo, né? Então ele não consegue dominar muito bem personagens como a King, por exemplo. A King não é um personagem de pressão, é um personagem de posicionamento. Tática, né? Mais retranca. Então, isso é algo que os jogadores têm que ver também. Qual é o seu estilo de jogo? Você faz um jogo mais agressivo? Um jogo mais retranca, entendeu? Então, o seu trio, os personagens que você vai escolher, ele tem que ser de acordo com o estilo de jogo que você leva, entendeu? Olha aí o combo do Kyo. É, meus amigos, preferiu gastar duas barras, né? Fazer o SDM. Como eu sempre falo, existem personagens como Kazumi, Robert, Baal, que não vale a pena você arriscar. É melhor você gastar uma barra e já levar eles logo, né? Do que ficar economizando barras e tomar viradas lindíssimas. Esses personagens, um combo básico deles de duas barras tira muito life. Combozinho clássico, né? Da corte de indivíduos clássica. O Nikolai com extrema cautela para não tomar um combo do Baal. Conseguindo se posicionar muito bem. Nossa! Olha isso, meus amigos. Que finalização, enganou direitinho o Hussi. Esse tipo de acontecimento é quase impossível, né? De você adivinhar que o cara ia pular ali, fazer o HSDM. O Hussi, mais uma vez, investindo na Xiangfei. O Nikolai, nessa partida, tirou a King. Colocou novamente o Takuma. Na minha opinião, é muito melhor para ele, né? Jogar com o Takuma do que com a King. Mesmo o Takuma no start. Ele sendo um personagem de posicionamento também, e mais de retranca, né? Ainda assim, o Nikolai consegue jogar melhor com ele do que com a King, na minha opinião. Uma artida muito disputada. Olha de onde ele acertou esse combo. Meus amigos, vocês viram? O início do combo começou bem distante, né? Porém, ele conseguiu correr e continuar. Finalizou aí lindamente. VEF, VEFA, VEFA! VEFA, VEFA, VEFA! VEFA, VEFA! É, essa ficha está bem complicada para o Russi. Acredito que essa já era para ele. Mas vamos ver. Olha isso, cortou o DM com a diagonal. É, não conseguiu tirar o strike. Primeiro strike do jogo. Primeiro strike do jogo. Primeiro strike do jogo que tem magia. Faz um jogo mais afastado. Você vai ter bastante chances de vencer eles. Principalmente a Kazumi, né? Que tem a Kazumi, a King também. Que tem esses agarrões roubados, né? Que, por exemplo, o agarrão da Kazumi. Aquele que você faz meia lua para trás e frente com A. Né? Que ela faz os quatro hits. Mesmo que o adversário, ele esquive, o boneco não passa para o outro lado. Ela fica batendo no vento e aí o cara termina a esquiva e ele já levanta tomando golpe, né? Então, são personagens aí. Não só ela, como o Robert, né? A King. Então, são personagens que, para você enfrentar eles, o ideal é bonecos de magia. É, Shang-Fei também não está tendo um bom desempenho, né? Desde a primeira ficha, ele não está conseguindo colocar jogo de Shang-Fei. Vamos ver agora... De Kazumi. Kazumi contra Takuma. Esquivando o momento certinho. Eu falei que ele não está conseguindo colocar jogo de Shang-Fei, mas até que ele jogou bem nessa partida. Ele tirou um personagem e metade do life do outro. Eu achei que era o primeiro do Nikolai ainda. Eu achei que jogou bem com a Shang-Fei. Olha aí. Errou o combo. Nossa. Esse DM dela é muito rápido. É, meus amigos. Não deu para o Nikolai nessa ficha. Russi fazendo sua segunda ficha. 3x2. Como eu falei, esses triços que ele está jogando, ele tem que tentar fazer pelo menos 5 fichas, né? Se ele não ganhar, ele tem que chegar pelo menos na metade. Personagens extremamente prioritários. Pessoal, vocês que estão assistindo, que não lembraram de deixar o like no começo do vídeo, gostaria de pedir para vocês, mais uma vez, se vocês puderem deixar o like. Continua a mesma coisa, os vídeos tem bastante visualização. A gente é muito grato a isso. Porém, os likes continuam muito baixos, né? É uma diferença muito grande. A gente tem que estar sempre batendo na tecla e tal, pedindo para vocês deixar o like. Porque a galera, às vezes, acaba não lembrando. Então, caso você não tiver deixado o like no começo do vídeo, por favor, se você puder pausar aí o vídeo, coisa de 2 segundos e deixar o like, eu fico muito grato a você, beleza? Não conseguiu colocar jogo para cima do Takuma com a Kazumi, agora o Robert também não está conseguindo. Na minha opinião, o Rusi, ele deveria tirar esse Robert, porque ele não está fazendo nada com o Robert. Eu acho que é o único personagem que ele não está sendo bônus para o Nicolai, então ele deveria trocar, né? Será que vai ser mais um strike, meus amigos? Se for, é o segundo. Nossa. Pulou errado. É DM. Ele pulou muito alto ali, teria que ter pulado baixo. E ainda assim, eu acho que ele ia levar o SDM. Outro motivo dele não estar tendo sucesso com o Robert, é porque o Nicolai, ele já está muito familiarizado, né? Contra esse Robert, pelo fato dele jogar sempre com o Ace. Então, nem o Robert do Ace consegue colocar tanta pressão assim para cima do Nicolai. Sinto mais um jogador que não tem um nível tão alto, né? Com o Robert. Então, na minha opinião, ele deveria trocar esse personagem. O Nicolai mantendo o trio fixo. Fez sua quarta ficha, né? 4x2. O Nicolai, ele consegue colocar pressão até com personagens que não é de pressão, né? Por exemplo, com o Takuma X. Se vocês repararem, normalmente ele está sempre indo para cima. Tá na essência do Nicolai, né? Ter um jogo ofensivo. E aí, o combozinho. Lindíssimo. Aproveitou o máximo que dava, né? Dos golpes. De um tempo para cá, o Nicolai, ele melhorou bastante a jogabilidade dele, né? Ele tinha uma jogabilidade extremamente ofensiva. Hoje, até que ele está dando uma maneirada nisso aí. Está dando uma equilibrada. Mas, ainda assim, ele continua com o jogo ofensivo, né? Não como antigamente, mas... Está no sangue dele ter esse estilo de jogo. E não vai ter como ele mudar isso totalmente. A outra coisa que eu reparei no jogador Russi, é que ele repete muitas vezes os mesmos golpes. Eu não sei se vocês repararam, mas toda vez que o Nicolai coloca uma pressão, ele esquiva gastando barras, né? E o Nicolai já ganhou isso aí. E isso torna a FT mais difícil para ele, né? Quando o adversário, ele ganha o seu jogo, entende o seu jogo, tudo fica mais difícil. E Nicolai fazendo a sua quinta ficha. O jogo de luta, pessoal, é um jogo que você tem que procurar confundir o adversário. Você tem que tentar enganar ele, entendeu? Não é um jogo que você deve ficar repetindo muitas vezes os mesmos golpes. Quando você repete muito uma coisa, o adversário ele ganha, entendeu? Ele já entende. Ainda mais quando é um top player. Então, esse é um motivo de muitas pessoas não evoluírem. Elas insistem na mesma coisa, né? Muitas vezes. Então, assim, o jogo de luta você tem que procurar estar sempre sendo imprevisível. Fazer algo que o adversário não espere, né? Olha lá, vocês viram, ó. Ele gastou a barra esquivando. Ele esquivou gastando barra. O Nicolai não fez nada. Ficou só parado esperando. Esquivou para cima, levou combo. Perdeu a barra e levou o combo. Por quê? Ele já... Ele está repetindo muitas vezes isso aí. Continuem insistindo no Robert, né? Mesmo não tendo um bom desempenho. Nicolai ganhou totalmente o jogo do adversário. Ele não acertou uma vez o... Pelo menos eu não vi até agora ele acertar uma vez. Né? O combo do Robert para baixo e para cima. Só foi eu falar. Acertou pelo menos uma vez. Não sei se ele acertou antes, né? Eu não me lembro, mas... Eu não... Não reparei. Acho que essa foi a primeira vez que ele acertou. Porém, ele está tendo muita dificuldade para enfrentar o Takuma. Farofou. Farofou aí é caixão, meu amigo. Fazia uma farofa dessa com... Contra o Kyo no canto ainda. Kyo cheio das barras. Conseguiu sair da pressão. Se ele conseguir aplicar um combo agora... Talvez ele ainda consiga virar a ficha. É, mas quem acertou o combo foi o Nicolai. Olha aí. Olha, ele não pegou. Farofou de novo. Quando o Nicolai fez aquele combo do Kyo no canto... Ele já fez tudo planejado, né? Ele fez o SDM... E soltou o botão no tempo certinho para pegar dois hits... Para ele continuar o combo. Porém, eu acredito que não pegou pelo fato do Baal... Ele ter um Sprite... É... Pequeno, né? Tanto ele, como o Shoe... O Shin... São personagens que... Nem todos os combos funcionam neles. Então, eu acredito que foi por isso que não pegou... A meia lua para frente do Kyo. Nicolai mais uma vez insistindo na King. O Hoh Kong... Conseguiu acertar agora. Tá perdendo bastante oportunidade, né? O Hussi. As poucas que tá tendo pra ele... Nesse FT, o Nicolai não tá farofando. Então, as poucas oportunidades que ele tá tendo... Ele tá perdendo. Pulou direitinho agora nas costas. Defender isso aí é impossível, né? Naquela velocidade que ele pulou nas costas é... Praticamente impossível. Pular nas costas da Kazumi com o Kyo é muito difícil. É algo que eu não faria, não recomendo. Tentar pular nas costas dela com o cascudo... É praticamente em vão. Olha aí o combo do Kyo. Olha isso, meus amigos. Olha esse combo. Meus amigos, na moral, que combo. Combo lindíssimo do Kyo. Vocês viram isso? Lembrando que esse combo que ele fez... Ele tem muito mais facilidade de pegar na Kazumi e no Yamazaki. No Yamazaki mais ainda. Né? Mas aquele combo ali ele pega em qualquer personagem. Porém, nos outros... É extremamente difícil você acertar. Os golpes do Kyo, eles pegam com mais facilidade no Nakazumi e no Yamazaki, né? O sprite deles é... Meio que bugado contra os golpes do Kyo. Olha aí o macete pra continuar de costas. Fez o DM pro outro lado. Alguns jogadores reclamam, né? Do que aconteceu agora ali. Vocês viram que o Baal ficou de costas pro Kyo ali o tempo todo. O que que o adversário fez? O Russo fez? Ele fez o DM pro outro lado. Ele já sabia que ia pegar nas costas. Né? Então ele fez o DM pro outro lado. É o que eu falo pra muitas pessoas. Tem gente que fica no canto tomando pressão. Não consegue sair. Só tomando golpe nas costas. Né? Ao invés de fazer um DM ao contrário. Um Roryuk ao contrário. Ou tentar esquivar, né? Mas se você tentar defender, normalmente, você não vai conseguir. Nessa KOF aqui. A facilidade de pegar nas costas tá muito maior do que na KOF clássica. Então, naquelas ocasiões... Eu acho que a melhor coisa que o jogador tem a fazer é aplicar um DM ou um Roryuk pro outro lado. O que é isso? Olha isso. Eu tenho certeza que ele não fez esse DM da Shang-Fei. Ele fez um outro. O que ela agarra. Porém, às vezes, acaba saindo isso aí. E... Mesmo ele fazendo o DM errado, acabou dando certo, né? Vocês viram que agora ele tirou, né? O Robert colocou a Shang-Fei e foi bem melhor a partida. Ele tirou um personagem em metade do sangue do Daimon. Então, foi muito eficaz. Era pra ele ter feito isso há muito tempo. O Robert não tava fazendo nada, né? Porém, a Shang-Fei é outro personagem que também... O Nikolai, ele tá muito familiarizado pelo fato de jogar contra a melhor Ace que tem, né? A melhor Shang-Fei, desculpa. Contra a melhor Shang-Fei que é a do nosso amigo Ace. Olha aí, você ainda pegou, DM. Ela fica muito tempo, né? Pra... Pra terminar o especial. Aí é caixão aí, pro Nikolai. Não quis nem brincar. O Russi fazendo sua terceira ficha. 7x3. Nikolai já disparou na frente do placar. O Russi agora colocando o K. Não foi uma boa ideia colocar o K. Na verdade, eu não sei porque que ele mudou, né? Na outra ficha, tinha dado tão certo com a Shang-Fei. Tem alguns jogadores que eu não entendo o que se passou na cabeça deles. Meu, você não mexe no trio se tá dando certo, entendeu? Eu falo assim, se for uma FT séria, você tá jogando uma FT 10, uma FT 20, você não... Olha aí, ó. Não pegou. Não pegou porque ele tava agachado, né? Tinha que tá em pé. É, então... Meu, se o trio tá dando certo, você não tem pra que mudar. Entendeu? Na ficha anterior, ele tirou quase os dois primeiros personagens do Nikolai. E nessa, ele vai e coloca o outro personagem que não fez nada. Olha aí, mais uma vez esquivando errado. E aí, mais uma vez esquivando errado. É, mesmo jogando com personagens, né, bem fortes, o Rusi, ele não tá conseguindo colocar jogo pra cima do Nikolai. Eu acredito, né, que foi pelo que eu falei, a maioria dos personagens que ele joga são os do Nikolai que já vem enfrentando há muito tempo. Então, acaba ficando mais difícil pra ele. Olha aí, meus amigos, olha o combo. É, não deu. Nikolai fazendo sua oitava ficha. A única coisa zoada da King é essa cor dela, né, essa cor que o Nikolai tá pegando é a pior que tem. Eu acho essa cor muito feia. Horrível essa cor. Não parece nem que é do jogo, parece que é Mugen. Parece que foi uma cor editada. Essa cor da King ficou muito feia ali. As outras todas são legais, a cinza, a azul, a tradicional, só essa verde que é muito feia. Agora o Rusi colocou a Shang e Fade de novo. Porém, mudou a ordem. Colocou ela em segunda. E escolheu o Takuma... É, o Takuma... Takuma X também, né. Caramba. Nikolai aplicou a magia no tempo certinho, fez a de dois hits. No momento exato, né. A primeira cortou a magia do Takuma e a segunda ele levou. K.O. Vocês viram que ele joga muito melhor de Shang e Fei? É, meus irmãos, aí é como, hein. Agora já era. Sem escapatória pra essa Shang e Fei. Esse combo do Daimon ficou muito top aqui nessa cofre. Eu já falei isso antes, né. A primeira vez que eu vi, eu fiquei de boca aberta. Combo lindíssimo. Isso é o mais legal dessa cofre. Todos os personagens ganharam combos. Então o Shang tem combo aqui. Eu achei que o Nikolai ia fazer o HSDM. Eu achei que ele ia aproveitar as barras, né. Ia fazer o HSDM, mas... Não fez. Tentou continuar o combo. Olha a velocidade pra fazer esse combo. Olha a velocidade pra fazer esse combo. Já tá ganha, né. Isso é impossível pro nosso amigo Rusi acompanhar o Nikolai. E, na verdade, o nível dele, né, tá muito inferior ao do Nikolai. Apesar que a gente vê que o Nikolai jogou sério, né. Em momento nenhum ele brincou. Mas, mesmo assim, o Rusi tá um nível ainda bem longe do Nikolai. O Nikolai! O Nikolai! Não, não, não! Ultimamente o Nikolai não está mais brincando, independente se o adversário é forte ou não, ele está pegando o trio mesmo, está arrebentando, né? Eu acredito que com o Rusi ele fez isso também pelo fato dos personagens que ele joga, né? Como eu falei, são personagens muito fortes, né? Então, mesmo o Nikolai estando bem à frente dele em questão de nível, esses personagens que ele está escolhendo são complicados, né? Você não precisa nem saber jogar muito para jogar com eles, então não dá para brincar mesmo. Para o Forro Horyuki, é caixão. Então, mais uma ficha bem difícil para o Rusi, vai ter que jogar muito, pelo menos barras ele tem, né? Três barras, mas mesmo assim vai ter que jogar muito para tirar os dois personagens do Nikolai. Ele está farofando muito, farofando Roryuki, farofando Behemoth. Olha, olha esse carro. O Rusi está mais perdido que segue em tiranteio. Olha aí, errou. Não conseguiu aproveitar de novo a chance. Olha, momento certo, hein? E... É, meus amigos, mais uma FT que o Nikolai vence, né? Como de costume, jogou muito, jogou muito bem. Em momento nenhum ele brincou, jogou sério, como eu falei. Ultimamente o Nikolai não está mais para brincadeira, né? Qualquer jogador que ele vai enfrentar, seja forte ou não, ele está jogando com um trio mesmo fixo. Não está mais brincando, né? E eu acho bom isso, né? É através disso que ele voltou até aquele nível altíssimo. Eu acredito que ele está na melhor fase dele, no auge dele agora, né? Enfim, ele não está mais dando moleza para ninguém. O nosso amigo Rusi é um jogador bom, né? Um jogador mediano, na minha opinião. Porém, tem muita falha, né? Tem muita coisa que ele precisa melhorar. Algumas... Alguns defeitos que eu percebi, alguns erros dele durante a FT foi que ele esquiva muito. Ele esquiva muito para cima do adversário, tipo, do nada. Ele sai correndo e esquiva para cima, né? Então, o Nicolai ficava só esperando. Ele esquivava errado. O Nicolai ia, punia ele. Outro erro dele também foi a questão da esquivar muito usando barras, né? Toda vez que ele estava levando pressão no canto, ele ia lá e esquivava utilizando barras, né? O Robert, ele escolheu durante muitas fichas, porém, não estava fazendo nada. Não estava conseguindo colocar o jogo com o Robert. Então, eu acho que ele deveria ter trocado já há muito tempo, né? Se ele tivesse investido na Shang Fei em todas as fichas desde o começo, eu acredito que o placar teria sido diferente. Ele teria feito pelo menos 5 ou 6 fichas, né? Então, é um jogador que, ao analisar ele jogando, a gente vê que muitas pessoas têm os mesmos erros que ele, né? Que é ficar insistindo em personagens que não estão colocando o jogo, esquivar toda hora, repetição de golpes. Como eu falei, meu, jogo de luta é um jogo que você tem que procurar não ficar repetindo muitos golpes, procurar ser um jogador imprevisível. Não deixa o adversário ler o seu jogo, saber os seus movimentos, entendeu? Você tem que pensar... O jogo de luta, você tem que tentar entrar na mente do adversário também. Você tem que tentar, de toda maneira, pensar o que ele está pensando para você conseguir enganar ele. Então, o jogo de luta, ele tem esses detalhes aí que são precisos para que você melhore o seu nível. E é isso, pessoal. Aí, ó, vocês estão vendo esse código, esse QR Code aí, né? Se caso você quiser nos ajudar, colaborar com o nosso trabalho, né? Isso ajuda muito a gente e nos motiva bastante também a continuar, né? A melhorar o trabalho. Então, se você quiser, se você puder ajudar, colaborar com o nosso trabalho, a gente fica muito grato a você, beleza? Você que não pode, que não tem condições também, não tem problema. Você é sempre bem-vindo aqui. Como eu falei, o intuito do canal aqui não é de ganhar dinheiro, né? O objetivo principal aqui não é ganhar dinheiro. Isso é consequência, mas o foco não é esse, né? O foco aqui é fazer o trabalho com amor, agregar cada vez mais ao mundo do Coffee, né? Trazer conteúdos para vocês e satisfazer, né? Os nossos seguidores do canal trazendo o tipo de vídeo que vocês gostam. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui, né? Dá uma passada lá no canal Coffee Sem Limites. Se você gosta de FT acompanhada de narração, eu tenho certeza que você vai gostar do nosso trabalho lá. Já tem bastante FT lá, beleza? Se você não é inscrito aqui, se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí o que você achou, beleza? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Valeu. Fui.